Até que o amor venha florescer em nós A semente da paz renasça do chão Os corações estão em compasso de espera Até que o amor venha desatar os nós A fraternidade vencer o canhão A flor tem botão, sonha com a primavera Será que uma bomba dos senhores do mundo Em questão de segundos venha nos destruir Quem é que escolhe o final que há de vir Ou será que o paraíso é mesmo aqui Até que o amor venha acender a voz A emoção, a poesia, refaça a canção Nossos corações estão em compasso de espera Até que o amor venha reatar em vós A humanidade viver em comunhão A flor e o canhão sonham com a primavera Será que uma bomba na esquina do mundo Em questão de segundos venha nos destruir Quem é que escolhe o final que há de vir Ou será que o paraíso é mesmo aqui Será que o paraíso é mesmo aqui Será que o paraíso é mesmo aqui Ou será que o paraíso é mesmo aqui Ou será que o paraíso é mesmo aqui Então ela me afina Uren E aí E aí O que eu acho-no E aí E aí Obrigado.